Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e a receita de hoje tá maravilhosa! É digna de vitrina de confeitaria e é muito fácil de fazer, por incrível que pareça. A gente vai fazer um bolo com brigadeiro de nozes e doce de leite. E o doce de leite, ele é caseiro. A gente vai fazer junto o doce de leite. Uma decoração fácil, mas também muito linda. Você vai amar! Vocês me pedem um bolo de doce de leite com nozes há muito tempo aqui no canal, mas tem uma seguidora em especial que me pede com muita frequência. Faz muito tempo que eu tô pra fazer esse bolo aqui. Inclusive, esse é o mês do aniversário dela e ela me escreveu falando mocinha. Você podia fazer um bolo de doce de leite com nozes, que o meu aniversário está chegando. Então, Marcita, essa receita de hoje é pra você! A gente vai começar pré-aquecendo o nosso forno a 180 graus Celsius, forno baixo. E deixa o forno ligado por pelo menos 10 minutos. Eu vou misturar os ingredientes da minha massa do bolo na mão, usando um fuê ou uma espátula. Se você quiser, também dá pra fazer na sua batedeira em velocidade baixa. 3 xícaras e meia de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar. Você pode usar o açúcar refinado, o açúcar cristal ou o demerara 1 colher e meia de chá de fermento em pó 1 colher de chá de bicarbonato de sódio Misture esses ingredientes secos Adiciona 300 ml de leite. Você pode usar o leite da sua preferência. Eu tô usando o leite de amêndoas. 120 ml de óleo 1 colher de sopa de vinagre. Você pode usar qualquer vinagre. O vinagre, em contato com o bicarbonato de sódio, vai deixar o nosso bolo muito macio e muito fofinho. Se você não quiser colocar esses dois ingredientes, tudo bem. O bolo também dá certo, mas ele vai ficar um pouquinho mais compacto. Eu vou terminar com meia colher de sopa de essência de nozes. Eu não queria colocar nozes picadas na minha massa, porque como esse bolo leva muito recheio, leva também uma cobertura. Eu quis deixar a massa um pouquinho mais leve. Então, se você quiser colocar uma essência de nozes ou uma essência de baunilha, pode. Senão, não precisa colocar nenhuma essência. Mistura tudo delicadamente. Eu tô com duas assadeiras de 18 cm de diâmetro e eu untei elas com um spray pra untar. Você pode untar também com margarina ou manteiga e polvilhar farinha de trigo. Divide a sua massa nas duas assadeiras. A gente vai levar no nosso forno pra assar por mais ou menos 40 minutos. De 40 a 45 minutinhos. O ponto certo é aquele que a gente pega um palito, espeta bem no meio do bolo e o palito sai seco. E a gente sabe que o bolo está bom. A gente vai triturar uma xícara de nozes. Eu vou usar o meu processador e você pode também fazer no seu liquidificador. Bate tudo até ficar uma farofa. Para o nosso brigadeiro de nozes, coloca em uma panela uma lata de leite condensado. Uma colher de sopa de creme vegetal, margarina ou manteiga. Vai mexendo tudo em fogo médio pra médio baixo até desgrudar do fundo da panela. Quando chegar nesse ponto, joga suas nozes trituradas. Mistura tudo e adiciona 100 gramas de creme de leite. Eu fiz essa primeira vez com 200 gramas de creme de leite. Eu achei que ele ficou um pouco mais cremoso. Então 100 gramas é o ideal, tá bom? Faça com 100 gramas que vai ficar com uma consistência mais fácil de trabalhar e não vai escorrer no seu bolo. Coloca em uma tigela e leva pra geladeira até esfriar totalmente. Pra fazer o nosso doce de leite caseiro, eu tô aqui com uma lata de leite condensado. Vou colocar ela dentro da minha panela de pressão e vou colocar água até a água passar a lata de leite condensado. Coloca a sua panela de pressão em fogo alto. Quando ele começar a apitar, quando começar a fazer aquele barulhinho em cima, conta 30 minutos exatos no relógio. Passados os 30 minutos, desliga o seu fogo e deixa toda a pressão sair. Em hipótese alguma, abra a sua lata de doce de leite ainda quente. Senão vai espirrar, você vai se queimar e vai ter acidente. Deixa a lata esfriando, se você tiver pressa, coloca na geladeira ou então em uma tigela com água. Por pelo menos uma ou duas horas, até ficar em temperatura ambiente. 30 minutos é um tempo muito bom pra esse doce de leite ficar firme, cremoso e não vai escorrer do lado. Se você quiser um doce de leite mais firme ainda, pra conseguir usar em saco de confeitar, por exemplo, o ideal é que você deixe de 35 a 40 minutos na panela de pressão, tá bom? Como a gente vai usar o doce de leite pra rechear e pra espatular, o bolo 30 minutos é o ideal. Se você tá gostando muito desse bolo, dá um joinha aqui pra dar uma força pro canal. Compartilha essa receita no Facebook. Tenho certeza que você tem muitos amigos que iam amar uma receita assim de bolo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e também ativa o sininho de notificações, porque aí o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. E falando de aniversário, já que esse é o mês de aniversário da Marcita, eu vou confessar uma coisa que eu não sei se vocês sabem. O Tiago, ele é muito ligado em signos. Ele é daquele tipo que assim, a Rafaela faz alguma coisa, aí ele fala, ó, tá vendo? Leão! Ou então ela fala alguma coisa, daí ele fala, ó, tá vendo? Isso aí é um ascendente em câncer, igual a mim. E aí eu quero saber, e comenta aqui embaixo pra mim, qual que é o dia e o mês do seu aniversário, qual que é o seu signo e também escreve aqui pra mim que bolo você adoraria ver de aniversário, no seu aniversário. Eu quero saber, comenta aqui pra mim. Com tudo pronto, é hora da gente montar o nosso bolo. Eu vou cortar cada uma das minhas massas ao meio. Eu vou montar na própria assadeira, coloquei só um saco plástico pra ele não grudar na forma. Começa colocando metade de uma massa, metade do brigadeiro de nozes, e eu não vou umedecer cada massa, porque a massa já é muito molhadinha, já é muito fofa, e o recheio também já é bem cremoso. Se você quiser, pode molhar a massa, mas cuidado pra não exagerar. Coloca um terço da lata de doce de leite. A cada camada que eu coloco, eu pressiono um pouquinho com as minhas mãos, só pra ajudar o bolo a ficar bem nivelado, bem retinho. O restante do brigadeiro de nozes. E aí leva pra geladeira só por uns 30 minutos, pra tudo firmar e ficar bem sentadinho. Com uma espátula, ajeita um pouquinho as laterais, pra tirar qualquer excesso de brigadeiro e de recheio. Passa o doce de leite nas laterais e em cima do seu bolo. Eu vou triturar mais uma xícara de nozes e vou colocar nas laterais do meu bolo. Eu posso fazer com as mãos, ou então uso uma faca grande, ou mesmo uma espátula de pegar uma fatia de bolo, coloca as nozes trituradas e aí vai jogando na lateral do seu bolo. Termina com algumas nozes inteiras em cima do bolo e um pouquinho mais das nozes trituradas. Música Música Faz, mente depois o que você achou. Isso aqui é meu. Até a próxima. Tchau. Música Música